Fala moçada do canal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no canal Caçadores do MS, aí ó, acabamos de chegar aqui na mata, chegamos no lugar que a gente vai fazer a ceva aqui E hoje a gente vai tá fazendo um mutazinho nessas árvores aqui ó, puxar aqui assim e vamos tá mostrando pra vocês aí como é que faz aí Então se você já tá gostando da ideia, já se inscreve aí no canal, dá essa forcinha, vamos bater 10 mil inscritos aí Com a graça de Deus e com a força de vocês, vamos conseguir essa meta aí Olha a danada que tá com nós aí hoje, ó, coisa bonita pessoal, só glória Aí ó, mostrar aqui onde era o canudo aqui dessa ceva, ó, aí ó, não tem mais nada, faz tempinho já que tá sem nada aí Ó, tem umas palhas de milho, trouxemos aí umas frutas, bastante milho, colocar aí que aqui tem bastante lambu, uru, coati Tatu aqui tem bastante, ó, na ceva mesmo, ó, olha o jeito que tá fuçado aí, ó Aqui é bem, bem mexido o mato aqui, ó, os companheiros tá aí, ó Vamos agilizar as coisas aí, já que nós voltei pra mostrar, ó, como é que tá aí, ó, tá pegando forma, ó Já colocamos os degrau, fizemos a base lá em cima já, ó Tomar bastante cuidado, ó, na hora de pregar os degrau aqui pra não correr perigo Deixa eu subir aqui, vou mostrar pra vocês como é que fica aqui de cima aqui Vou mostrar onde tá a ceva ali Aí ó, ó a base aqui, ó Agora nós vamos colocar bastante madeira aqui assim Fazer o forro aqui Ó, a ceva é lá, ó Tá no canudo lá Colocar a base aqui, aí eu volto pra tá mostrando mais um pouco pra vocês aqui E aí tem que fazer a parte de cima aqui pra colocar a cobertura Aí moçada, ó, já colocamos a base aqui, ó Olha como é que ficou a base aí, ó Colocar um reforço aqui, ó, pra não ter perigo Ó Pegando mais lá embaixo, lá, ó O companheiro tá lá pra frente, lá Ó, a ceva ali, ó Aí agora nós vamos bater prego nessa base aqui E subir o teado aqui pra cima, aqui assim, né Aí moçada, ó como é que tá ficando lá, ó Ó, o companheiro tá lá em cima, lá, ó Deixa eu subir lá em cima, lá, pra vocês verem como é que tá ficando aí, ó Ó a base aqui embaixo, aqui, ó Ó como é que tá aí, ó O outro companheiro que tá aqui, né Pra ficar pegando as madeiras pra mandar lá pra cima pra nós Deixa eu subir aqui Pra mostrar pra vocês aí como é que tá aqui em cima Isso vai dar bom aqui, hein, rapaziada Os uruzinhos já tá cantando ali pra cima Aí, ó Ó a base Tá bem trançado com o cipó Pregado Aí, ó Ó Colocando as madeiras aqui, ó Pra colocar depois, né O plástico ali em cima, ó Uma caidinha pra lá Ainda vai cobrir de vegetação aí Pra vocês verem como é que fica Deixa eu tentar subir aqui em cima Vou mostrar melhor aqui pra vocês A visão que dá aqui da ceva, ó Ó a visão que a gente tem Da ceva aí, ó Ó lá, ó Ceva lá no cano branco lá Na sacola aí Dá pra ficar sossegado aí Ó Ó lá, ó A visão que tem da ceva aí Terminar mais um pouquinho Aí a gente vai dar uma volta na mata aí E mostrar pra vocês Ó Aqui a gente tá fazendo aqui, rapaziada Ó Ali, ó Ó o pezão de pinhão ali, ó Deixa eu dar um zoom aí, ó Ó Tem pele de pinhão aí Então é bom pra tá esperando uma paca, né Cotia Então, na hora que tiver na época caindo pinhão Vai dar bom aí Vou terminar um pouquinho e já volto aí Aí, rapaziada Vamos buscar umas folhas de coqueira agora Pra nós levar lá no mutazinho lá pra fazer a cobertura dele E tampar dos lados Ó a matona aí, ó Mostrar um pouco pra vocês aí, ó Então aqui embaixo aqui, ó Ó Aí, ó Ô Aqui pra baixo aqui Meu irmão tá lá pra cima lá, almoçada Companheiro aí, né Mas aí Tô esperando ele descer aqui pra baixo aqui Pra nós ir lá pegar a suelha de coqueira O outro companheiro já desceu lá pra baixo lá já Pra pegar uma suelha lá Pegar a suelha aí, né Já Já volto aí já Aí, moçada Ó o tanto de folha que nós pegamos aí A folha de coqueira Pegamos uma suelha de banana aí também, ó Agora ela vai subir aí Em cima do colbeiro ali E fechar tudo aí Vou mostrar pra vocês aí Como é que vai ficar Beleza Aí acompanhando aí Que assim que tiver um pouquinho fechado ali Já volto pra mostrar um pouco pra vocês Aí, moçada Olha lá como é que já tá ficando, ó Aí, ó Companheiro tá lá dentro lá já, ó Já não dá nem pra ver mais, ó Deixa eu mostrar aqui por baixo pra vocês verem também Como é que tá Deixa eu mostrar aqui Aí, ó Olha lá, ó Já não vai dando pra ver também Colocar o forro ali no chão ali, ó Umas folhas, né Pro bicho não ver Olha lá, ó Deixa eu subir lá pra mostrar pra vocês Aí, ó Olha como é que vai ficando aí, ó Aí, ó Olha o companheiro aí dentro aí, ó Aí, ó Tamo tampando já Tá pegando formato Olha lá, a cevinha Depois jogar os milho ali, ó As frutas que a gente trouxe aí Pra o bichado sentir o cheiro Terminar aqui Aí eu volto pra mostrar um pouco mais pra vocês aí Pronto, moçada Tá feita aí, ó A tocaia Tá com uns Três, quatro metros de altura aí, ó Como é que tá aí, ó Ó Agora é só Jogar o milho ali no chão Esperar aí Semana que vem Pra nós estar vindo aqui Ó, turma, tô tudo ali Ó os buracão de tatu aqui, ó Ó Tamanho desse buraco de tatu aqui, ó Olha aí, ó Tem bastante mexido de tatu aqui, rapaziada Tem bastante aí Tem mais aqui pra baixo, aqui, ó Aí, ó Uma espera de tatu aqui Tem certeza que vai render aí já É Agora nós vamos jogar o milho ali na ceva Encher o canudo ali Ó, danada aí, ó Aí eu vou mostrar pra vocês ali o milho ali depois Vai acompanhando aí Pronto, moçada Aí, ó Tá feita aí a ceva agora Já, na verdade, já Já tinha, né Nós estamos reativando ela aqui, ó Aí, ó Colocamos umas espiguinhas inteiras aqui, ó Pra ver o que vai pegar aí, né Ó, tem umas espigas de milho aí Sem debuiar Enchemos o canudo aí, ó De milho Tem umas frutas aí, ó Nós trouxemos aqui umas frutas, né Pra deixar o cheiro sair bem aqui Deixa eu mostrar um pouco lá, ó Aí, ó Depois eu vou tirar esse cipó aqui, ó Pra não atrapalhar, né Por enquanto eu vou deixar aí Pro bicho não estranhar muito Aí, ó Como é que tá agora? Pra depois Começar a dar resultado A gente tá fazendo, ó Umas espera aí Pra gravar uns vídeos bons aí Pra vocês aí Até o próximo vídeo aí Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus